Pra falar do amor de verdade Vou começar pela melhor metade Te mostrar tudo de bom que tenho E se for preciso eu desenho Que eu amo você, que eu quero você A outra metade é defeito Você vai saber de qualquer jeito Anjo ou animal, suave ou fatal O que de um grande amor se espera É que tenha fogo, que domina o pensamento E pra dar sentido novo Que eu tenha paixão, desejo Que eu tenha abraço e vejo Que seja a melhor sensação Que preencha a vida vacia Mande embora a harmonia E que prenda paz no coração É você É você Que preencha a vida vacia Mande embora a harmonia E que adora do meu coração É você É você É você É você É você Amém. 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 Amém.